Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de introdução à fisioterapia. Nesta unidade aprenderemos sobre as áreas de atuação, recursos e técnicas nas especialidades. Neste segundo módulo vamos pesquisar bases de dados em saúde e conhecer os avanços da tecnologia em relação à avaliação e tratamento. Também vamos conhecer as ferramentas digitais para o desenvolvimento acadêmico de CENTE. Para isso precisamos conhecer os sites que auxiliam os alunos na pesquisa. Iremos pesquisar sobre as áreas de atuação e também pesquisar sobre os recursos e técnicas utilizados nessa área de atuação. Vocês deverão entrevistar um profissional da área e vão apresentar o material pesquisado. Vamos conhecer todas as áreas de atuação, vamos compreender as necessidades da área de atuação na músculo esquelética e neurofuncional, nossas primeiras áreas de atuação que vamos conhecer. Após vamos refletir sobre o mercado de trabalho nas áreas e vocês deverão pesquisar sobre as áreas de atuação. Dessa forma vamos conhecer os recursos, técnicas e patologias em quanto a coisa não! Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até mais!